A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E para que tal aconteça da melhor maneira, afirmo que o vos peço é que neste momento cada um dê conta de alguma coisa menos boa que tínhamos feito. Palavras que dissemos, pensamentos que tivemos, a nossa relação com os outros, que nem sempre é melhor, muitas vezes até o facto de não aceitarmos muito bem o facto de agora estarmos juntos. A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo Senhor, pois renasceu o nosso Salvador Cantai ao Senhor o cantico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, vem dizer o seu nome. Hoje renasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor, hoje renasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor, hoje renasceu o nosso Salvador A CIDADE NO BRASIL Alegrem-se o nosso Salvador Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor, hoje nasceu o nosso Salvador. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a ti. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, ensinando-nos a denunciar a impiedade e aos desejos mudantes, para vivermos no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, guardando a ditosa esperança e a manifestação da glória, que o nosso grande Deus é Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquilidade e preparar-te a si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra de Senhor. Graças a Deus. Eu penso que é importante e que nos pode chamar a atenção a todos. Lembram-se que a gente podia dizer assim, ah, Jesus nasceu, nasceu em Belém, estava tudo programado, foi assim que Deus quis, mas reparem como é que Deus quer que as coisas se façam. Ele não quer que as coisas se façam à nossa maneira, à nossa moda, mas as coisas acontecem de acordo com os planos que Deus tem. Reparem, Maria, como sabem, vivia em Nazaré. Ela estava em Nazaré, com o marido, São José, e, portanto, por que carga d'água é que tiveram que ir para Belém? Porquê? Porque o Imperador, César Augusto, determinou que se fizesse um recenseamento, um recenseamento e que todas as pessoas, ele queria saber quantas pessoas é que existiam no Império, e todas as pessoas, por causa deste recenseamento que foi obrigatório por parte do Imperador, todas as pessoas tinham que se recensear na terra de origem, na terra de onde eram naturais. Ora, São José de onde era natural? De Belém. Portanto, São José, que morava com a Nossa Senhora em Nazaré, por causa de um decreto do Imperador, foi obrigado a ele e à sua mulher a ir para Belém. E foi por causa... Imaginem só. Foi por causa do Imperador, foi por causa do decreto, foi por causa de uma lei civil que fez com que Jesus, em vez de nascer onde estava, nascesse em Belém. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Quer dizer uma coisa muito simples, é que Deus escreve direito por linhas tortas. É a primeira conclusão que se tira. E às vezes a gente pensa que as coisas acontecem de uma maneira... Ah, se acontecessem assim, que era melhor. Ah, se houver silêncio aqui, era melhor. Ah, se de facto toda a gente não sei o que era melhor. Mas se calhar, e se calhar, sem ser se calhar, Deus serve-se da doença, da bem-vice, do desânimo, do ambiente que às vezes pode não ser o melhor. Eu não estou a falar só daqui, não estou a falar daqui, estou a falar comigo, estou a falar da nossa casa, estou a falar de todo lado. Serve-se disto para, através disto, escrever direito por linhas tortas. E às vezes, em vez de nos revoltarmos, ah, porque Deus não é amigo, como é que Ele permitiu que haja esta doença? Então como é que Ele permitiu, olhem agora, ainda há pouco tempo, como é que Ele permitiu que mais de 100 crianças fossem assassinadas numa escola no Paquistão? Em que eles entraram numa sala de aulas, mataram toda a gente que lá estava, passaram a outra sala, toda a gente que lá estava, e só alguns é que se safaram, porque fingiram que estavam mortos. Uma pessoa pergunta, então mas porquê é que Deus quer isto? Então Deus não podia permitir que estas coisas não acontecessem? E alguns de vocês podem dizer, então mas Deus permitiu que eu estivesse aqui quando era melhor estar em casa? E outras coisas assim. E nós temos que perceber o que é que Deus quer com isto. O que é que Deus nos quer dizer com isto tudo? Quer nos fazer sofrer? Não. Agora temos é que rezar para perceber o que é que Ele quer de nós. Não é aquilo que eu quero dEle. Aquilo que eu quero dEle a gente já sabe. E a gente pede saúde, e a gente pede que tudo corra bem, e a gente pede que haja paz, e a gente pede o melhor para os filhos, e a gente pede essas coisas todas. A gente para pedir é por cá. E agora ao contrário. O que é que nós pedimos a Ele para saber o que é que Ele pensa de nós? O que é que Ele quer dar de nós? Meu Deus, qual é a tua minha missão? Diz-me qual é a tua vontade. Não é para fazer a minha vontade, porque eu sei que tu e se tu fazes. Queres o melhor? Tu queres o melhor para mim? Estamos entendidos. Agora, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? E se calhar, para alguns, ele é capaz de dizer Olha! E o que é que eu vou inventar nomes? Oh, Frisberta! Olha cá, tenhas mais paciência! Oh, Anastácia! Já estou a ver se os nomes que não coexistem cá. Oh, Anastácia! Olha, em vez de implicar com a Leopoldina, eu estou a inventar nomes que há para depois ninguém dizer que eu estou a falar das pessoas. Porque cada um, ouçam-nos, somos todos iguais. Somos todos muito iguais. E há uns que fazem isto, outros que fazem aquilo. Nós também somos assim todos. E o mal? O mal é quando a gente pensa que é melhor que os outros. Todos nós somos muito iguais. Temos as nossas coisas, queremos fazer bem e fazermos mal, queremos dar-nos bem com todos e por coisinhas que não prestam para nada a gente já tem essa. Por coisinhas de... Ouçam-nos, não nos esqueçamos de uma coisa. Essa foi através de um decreto de um imperador que estava se borrifando para Jesus, que ele queira lá saber alguma coisa disso. Ele era romano, era pagão, ele nem queria nada a essas coisas. Mas foi por causa dele que Jesus, em vez de nascer aqui, nasceu aqui. Em vez de nascer em Nazaré, que era a terra de Maria, nasceu em Belém, que era a terra de Jovem. Porquê? Porque era preciso fazer um recenseamento. E o recenseamento era feito na terra do Pai. E como o Pai era São José, lá tiveram todos que ir. E foi aquela atrapalhada toda. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, até porque de facto também não queria estarmos a cansar muito e temos que estar muito calor. A segunda coisa que eu queria também dizer-vos era que tem a ver com o facto de quando Jesus nasceu, diz aqui, envolveu em panos, deitado numa manjedoura. Às vezes a gente pensa, ah, então mas Jesus não tem aquela coisinha na cabeça? Aquela coisinha auréola, não é? Como os santos têm? Não, não tem. Não é uma ajudou. Acompanhado, se calhar, de animais. O próprio Filho de Deus não se envergonha de ter nascido onde nasceu e de ser, eu já não digo igual a nós, inferior até a nós. Porque todos nós não nascemos em majedoras. Podemos não ser muito ricos, mas pelo menos ainda vamos para o hospital e essas coisas todas. Eu penso que isto nos diz a todos, que nós todos temos de ter um pouquinho de paciência para com todos. Eu, para convosco, vós para comigo, vós aqui, um para com os outros, e depois, reparem, há uns que têm mais saúde do que outros, há uns que têm mais idade, mas que andam melhor do que outros, que são mais novos, há uns que, de facto, parece... Porquê é que todos não são assim? E depois o outro, porquê é que nem todos são assim? Este respeitar a diferença do outro, isto é Natal. Natal não é os engenhos, os ossãs, ossãs, ossãs... Ah, se isto fosse assim, a gente gravava essa música e punha aqui isto a tocar, e isto estava, por causa, resolvido. O problema é que, para cantarmos os ossãs, às vezes tem que ser com as lágrimas nos olhos. Faço-me entender! Isto é muito complicado. Mas eu penso que todos vós percebeis onde é que ele quer chegar. Vamos pedir ao Senhor, que hoje, aqui, o Jardim Social, nasceu para nós... Oh, da Virgem Maria! Pelo mistério desta água, deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito se já é Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito se já é Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da Vossa bondade, fruto da terra da videira do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós... E vamos ao fim da ceia, tomou o cálice com vinho E dando graças, deu aos amigos, dizendo-lhe, tomai todos e fei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Faz isto em memória de mim Vai cantando alguns cânticos apropriados Eu irei, de facto, junto de cada um de vós Para, se assim, entender-lhes, para fazer-lhes a nossa pequena homenagem ao meu Jesus Do jeito que vós entender-lhes o que é mais adequado O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz, um bom Natal para todos O Senhor nos acompanha Graças a Deus Cristão já mediria que nasceu Jesus A Virgem Maria A Virgem Maria No teu alus Jesus, Jesus Saudemos Jesus Jesus, Jesus Saudemos Jesus Estamos alegria que nasceu Jesus Amém 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 Obrigado.